Vem aí! Ela não enxerga, mas sente o mundo de outra forma. Eu gosto de passear pelas montanhas, ouvir o canto dos pássaros. Uma mulher que sonha conhecer o amor. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. E a obsessão de um homem poderá destruir a sua felicidade. Porque você sabe muito bem que me pertence. Vem aí! Esmeralda! Esmeralda, nas tardes do SBT. Amor...